Música Agora eu vou cantar pros miseráveis Contado pelo mundo derrotado Dessas sementes mal plantadas Que já nascem com caras de avocadas As pessoas não sabem pequena Remorendo pequenos problemas Querendo sempre aquilo que não tem Pra quem vê a luz E não ilumina suas lindes certezas Vive com tanto dinheiro Que não muda quando a lua cheia Mal pra quem não sabe amar Fica esperando alguém Que caiba no seu sonho Países que vão aumentando Com insetos em volta da vantada Vamos pedir piedade Senhor, piedade Essa gente careta e bovarde Vamos pedir piedade Senhor, piedade E se engrandece um pouco de coragem Eu vou cantar sobre as pessoas fracas Não vou poder perder a viagem Eu vou cantar o povo Vamos pedir uma história E a casa Vamos pedir piedade Senhor, piedade Senhor, piedade Senhor, piedade E se engrande E se engrandece um pouco de coragem E se engrandece um pouco de coragem Lá, 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 lá E se engrandece um pouco de coragem Lá, 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 lá,